Então, agora junto com as meninas, eu vou, empurra as mãos, empurra a coxa mesmo, que está para baixo, não deixa subir o ombro, balança para frente, senta o joelho direito, isso, vai alongar a mão, isso, e troca, outro lado, pega o chão, troca, agora flex, sombra para trás, e troca. Gente, vocês vão sofrer, eu estou sofrendo, planta do pé no chão, e troca, planta do pé no chão, troca, agora flex, longe, troca, e, e, troca, e, e, troca, essa coisa, você empurra a perna para fora e a coluna para trás, longe, troca, e, troca. Outra perna, longe, e, troca, flex, longe, e, troca, e, e, troca, e, troca, de novo, ponta, e, ó, flex, flex, e, flex, e, relaxa. Vou levar a perna, vou levar a perna lá do lado, ó, ó, borde externa, o pé para cima, adoro um pouquinho de joelho, e a gente vai fazer esse pãozinho aqui, ó, aqui na coste temporal, e com o outro lado baixo, tá, e o braço aqui, ó, um, e, e, dois, e, três, e, troca, e, troca, e, troca, e, troca, e, troca, e, um, e, e, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, aí, vou segurar meu pé direito, guarda esquerda com o pé com a mão esquerda, e aí, ó, tem regis, vai tomar coxa na frente, rola lá atrás, vem com a mão da mão. Tudo isso, vem com a mão, relaxa, eu pego, vem, segundo, o meu cantante, rola lá atrás, e relaxa, eu pego, e me toco, relaxa, eu pego, e me toco, relaxa, eu pego, Pronto, agora, agora, vou colocar o olho no segundo, agora, senta o ponto de trás, e seguiça, vai com a mão, a mão é muito grande, vem com cima, mergulho, já pega a outra pé, e, e estende, Espreguiça, monte, tem gente, não é de bó, vem com cima, troca, eu pego, e sobre, abre, estresse, sells, vem com cima, relaxa, segura, e estende, e estende, vem com islemiço, vem com cima, relaxa,